Olha só que pergunta interessante essa, eu gostei Se eu beber pinga e um mosquito vir e chupar o meu sangue, ele fica bêbado também? Muito boa, fantástica Quem mandou essa pergunta foi o Renan Faustino, ele é lá do Paraná Ele perguntou Adriano, se eu beber pinga e um mosquito vir e chupar o meu sangue, ele ficará bêbado? Vejo todos os seus vídeos, sou teu fã Ô Renanzão, obrigado pela sugestão de tema, obrigado pelo carinho, obrigado por seguir aqui o Banheira Valeu aí pela mensagem, pela ideia, que eu gostei bastante Vamos lá, vamos saber A grande verdade é que a quantidade de álcool para uma pessoa que consumiu pinga A quantidade de álcool encontrada no sangue É geralmente muito baixa em relação ao volume total de sangue que a pessoa tem no corpo Além disso, os mosquitos, quando eles chupam o sangue das pessoas Eles fazem isso numa quantidade extremamente baixa É muito pouco, eles chupam pouquinho só do sangue O que torna a quantidade de álcool ingerida, digamos assim, pelo mosquito ainda menor Se ele chupa pouco sangue e se tem pouca quantidade de álcool no sangue Então é mísero o que ele chupou de sangue Outro ponto interessante é considerar que o sistema digestivo dos mosquitos Ele é muito diferente do nosso Eles têm enzimas específicas para processar o sangue que eles chuparam Agora, nós não sabemos se essas mesmas enzimas que processam o sangue Seriam capazes, assim, de processar ou metabolizar o álcool Nos mosquitos, claro Ou seja, em outras palavras, é Será que, de fato, o álcool faria com que os mosquitos ficassem bêbados? Será que os mosquitos ficariam de fogo se eles tivessem contato com o álcool? Essa é a pergunta que não quer calar Mas, de uma forma bem leiga respondendo, digamos que não teria efeito nenhum nos mosquitos Se ele chupasse o sangue de uma pessoa que bebeu pinga Mesmo em altas quantidades Não vai influenciar a vida do mosquito, não